Música Bem vindos ao nosso jardim, essa aqui é a nossa hortinha Vou mostrar um pouquinho para vocês do trabalho que a gente está fazendo aqui Essa horta já está aqui há algum tempo, desde o início do projeto E a gente agora está revitalizando ela E o nosso objetivo é transformar ela no máximo de produtividade possível Por enquanto ela ainda está começando a crescer, as plantinhas ainda estão muito pequenininhas Mas a nossa ideia é transformar esse espaço, usar todo o potencial que ele tem Para ele ser o mais produtivo possível Para a gente conseguir, pelo menos, diminuir um pouco das compras com alimento Aqui são as nossas cove-flores, já crescendo Estão bem bonitas E a ideia do nosso jardim é que a gente quer que as pessoas da comunidade Os voluntários que vêm para cá, que eles possam participar da atividade Enfim, participar um pouco do que a gente está produzindo aqui Então o que a gente quer também é que esse espaço sirva de passagem para todo mundo E que eles venham desfrutar e aproveitar também da horta Então a gente está querendo criar alguns espaços de contemplação Que a gente chama, com banquinhos, com flores A gente quer trazer mais flor para cá Trazer um pouco mais de vida, de cor e de amor e de carinho Na verdade é o que a gente quer com esse jardim É produzir a nossa comida, o nosso alimento Mas sempre na base do amor e do carinho Porque as plantas são muito sensíveis Então aqui a gente tem algumas voluntárias trabalhando Cuidando das nossas plantinhas Cortando as folhinhas Aqui a gente vai, nessa cama, por exemplo Uma das coisas que a gente vai fazer É fazer um teste com a terra, com o solo Aqui nessa região, como era uma fazenda de cacau A tendência dessa terra é ser muito ácida Então aqui nessa cama a gente vai fazer a correção da acidez E vamos fazer alguns testes Vamos plantar as mesmas coisas dos dois lados E vamos ver qual que dá melhor Então esse espaço também é para a gente experimentar E a gente entender um pouquinho melhor Qual é a melhor forma de produzir E transformar esse espaço no mais produtivo possível Esse aqui é o canteiro que a gente chama de pizza E a gente vai fazer Vamos plantar aqui no formato de pizza Vamos colocar algumas flores no meio Depois a gente mostra para vocês como vai ficar E ali atrás a gente está criando um espaço para as crianças Que a gente está chamando de o cantinho das crianças Porque um dos objetivos, como eu falei É a gente incluir um pouco mais as pessoas da comunidade Na horta e na produção dos nossos alimentos E as crianças são super bem-vindas Então daqui a algumas semanas a gente vai começar a planejar Algumas atividades com elas E a gente vai humanizar um pouquinho esse espaço Ontem já aconteceu as primeiras oficinas Elas já estão pintando os banquinhos E começando a ocupar o espaço da horta E a gente vai fazer atividades regulares Uma ou duas vezes por semana Para trazer as crianças para participarem do manejo Cuidarem da horta E ter uma relação mais próxima com a produção do alimento Essa é a área do composto Essa é a composteira que nesse momento está desativada Que já está esperando para virar terra Está em processo de decomposição E essa aqui é a que está ativa Então a gente Todos os voluntários que participam O pessoal da cozinha Traz os alimentos orgânicos para cá E a gente vai montando as camadas Que a gente chama de camada da lasanha Então a gente bota uma camada de matéria orgânica Do lixo E a gente cobre com a folha seca Sempre deixando o mais coberto possível E a gente ainda joga um pouquinho de serragem Para evitar a umidade e o cheiro Esse é o processo da nossa compostagem Que é bem legal E aí no futuro a gente vai Assim que essa daqui tiver Acabar o processo de decomposição A gente vai usar essa terra para plantar A maioria dos nossos canteiros Estão sendo produzidos com essa terra de composto Então é uma terra bem saudável Bem cheia de nutrientes para as nossas plantinhas Então aqui desse lado A gente tem a nossa greenhouse Que é o lugar onde a gente produz as nossas sementes Então aqui os bebeizinhos Aqui a gente tem um tomate que está em recuperação Várias dessas plantas que estavam aqui Elas estavam sentindo muita Elas estavam bem sensíveis Bem tristinhas Como eu falo sempre E elas estão precisando de um pouquinho de atenção E de carinho Então uma das coisas que a gente tem feito Nessas últimas semanas É dar atenção para as plantas E vir cuidar um pouquinho Porque elas estavam bem abandonadas No início do projeto Então agora o que a gente quer É dar esse cuidado mesmo Para elas reagirem E esse é um tomate que está se recuperando E a gente está bem feliz Ele já está começando a dar a cozinha Está em processo de recuperação E aqui do lado Então está a nossa greenhouse Com as nossas mudinhas A gente hoje vai fazer mais um monte De bebezinho aqui Vamos plantar algumas sementes E esse é o lugar onde a gente guarda As nossas ferramentas de trabalho Aqui a gente está produzindo Algumas frutas Algumas frutíferas Para levar para o segundo projeto De agricultura Que a gente tem aqui na aldeia Que vai ser lá em cima Que a gente vai mostrar para vocês depois Que é A gente vai produzir agrofloresta E uma nova horta Em forma de mandala Então a gente já está começando E a gente vai plantar muita frutífera também Então aqui a gente tem Algumas mudinhas de mamão De graviola Estão aqui esperando para ser transplantadas E essas outras aqui São os nossos bebezinhos Que estão esperando Para ser transplantados Para os canteiros Então a gente está preparando aqui A gente vai plantar agora Daqui a pouco Várias outras sementes Aqui nos sementeiros E aqui estão os nossos sementeiros De bambu Que são os que a gente São os nossos xodózinhos Mostra aqui os nossos bebezinhos alfaces Super verdinhos Já esperando para ir para as camas Para serem plantadas E virar alimento para a gente Então aqui a gente preparou a terra Com terra comum Estrume de vaca A composta que a terra que a composteira gera E fibra de coco E misturamos para ter uma terra mais adubada Mais fértil Daí a gente está colocando aqui na sementeira Que é esse lugar para plantar sementes Colocamos a terra E agora estamos colocando as sementes Para elas crescerem Depois que elas começarem a crescer Igual essas daqui A gente planta ela nos canteiros Uma das coisas que a gente está pensando agora É criar um planejamento Das coisas que a gente consome aqui Que é um dos objetivos O que a gente quer é poder produzir o suficiente Para alimentar os voluntários pelo menos Então a gente quer aproveitar esse espaço que tem Para transformar ele no máximo de produtividade possível E a gente poder replicar e aí pensar Em aumentar os espaços de plantio Então agora a gente está fazendo um grande planejamento De consórcio e de rotação de plantio Baseado nas coisas que a gente consome aqui normalmente Então a gente está fazendo a lista De quais são os alimentos que a gente mais consome Para plantar o que a gente vai consumir Então essa é a nossa proposta Se a gente tiver esse planejamento pronto Aí vai ficar mais fácil de replicar E de triplicar o tamanho Para a gente conseguir alcançar O consumo de todas as pessoas que passam por aqui Pelo menos aqui na Casa dos Voluntários Esse é um dos experimentos que a gente vai fazer agora A gente tem também o banco de sementes Que a gente está produzindo sementes crioulas e orgânicas E a gente vai plantar aqui também Então a gente está com ideias de se contactar Se entrar em contato com os guardiões das sementes Para a gente conseguir trazer só a semente orgânica A semente crioula Para plantar aqui na nossa horta Por enquanto a gente ainda está em processo de adaptação E de transformação Mas a gente está indo, está crescendo As plantinhas estão bem bonitinhas E estão reagindo bem Hoje vamos plantar os bebês abóbora Aqui, diretamente no mato Sem composto, sem nada Para ver como vai crescer E é uma planta que deveria resistir Então normalmente não tem que colocar um composto Ou colocar no conteiro para proteger Então vamos ver E vamos experimentar também de plantar os outros no conteiro E diferente do conteiro para ver como vai crescer É um outro experimento que a gente está começando a fazer A gente quer ocupar essa área Essa área aqui é uma área de passagem Que conecta a entrada aqui da casa principal e a casa dos voluntários Com a cabana, que é um espaço coletivo da comunidade Então aqui é um espaço que sempre passam várias pessoas E a gente está querendo aproveitar o lado de cá Para fazer alguns experimentos de plantação mais selvagem Sem estar dentro de canteiro Então a gente plantou aqui algumas abóboras E a gente vai plantar algumas das outras sementes Que estão sendo produzidas no nosso banco de sementes Vamos plantar mais flores, vamos trazer girassol E a ideia é que esse espaço fique bonito e comestível também E para as pessoas que passem aqui se sentirem convidadas a entrar E desfrutar e fazer parte da horta também É uma das coisas que a gente quer Então ali estão as meninas fazendo o manejo E uma das coisas do manejo da nossa horta Que são mais importantes É esse cuidado, esse trabalho da sutileza Do cuidado de colocar as folhas Então todos os dias a gente vem para cá E toma conta mesmo das plantas Uma das coisas importantes que a gente acha É esse cuidado especial com as plantas Dando atenção, dando amor e carinho Então todos os voluntários que vêm para cá A gente dedica um tempo a esse cuidado especial Esse olhar mais sutil E amor e carinho para as plantas Que é o que faz a diferença no nosso projeto O nosso diferencial na verdade é esse amor e esse carinho Que a gente está tentando colocar nas plantas Que com certeza vai produzir muito melhor E elas vão responder muito melhor É isso Vamos plantar as sementes Beberas E aí E aí Obrigado.